Voltamos para o quarto general. Ah, esse foi o primeiro dia e tanto. Entrando no prédio. Entramos no lobby. Gillian, eu ouvi sobre o John. Eu sinto muito. Eu queria ter feito mais. Você realizou suas tarefas bem satisfeitas. É verdade, não é sua culpa. Bem satisfatoriamente. Exatamente, não é sua culpa, Gillian. Não se preocupe com isso. A propósito, o chefe está esperando por você. Ah, bom. Este é o chef... Escritorio do chefe, do chefe. Essa foi uma primeira tarefa muito complicadinha, hein? Você fez um ótimo trabalho, no entanto. Estudei os dados transmitidos pelo Metal Gear, então... Eu sei sobre tudo o que aconteceu lá. É uma pena com relação ao Gibson. Ele era um ótimo Junker. Seed, eu preciso de você para o que ele está fazendo. Você é o único... Seed? Ah, não sei o que ele falou aí. Ah, Seed, eu preciso de você para tomar assédios por ele. Você é o único que nós temos restante para combater essa ameaça. Ok. Vamos lá, então. Vamos ver, não. Vamos falar com o chefe, eu acho. Tem mais coisas aqui. Não tem necessariamente só isso. Vamos... Procedimentos de investigação. Basando as análises dos mestres de cabelo que ele estava segurando e a amostra de tecido de pele debaixo dos seus unhos, Nós estamos razoavelmente certos de... Razoavelmente não é complicado, mas... Temos bastante certeza que pelo menos um Snatcher macho e um Snatcher fêmea foram envolvidos para matá-lo. Se envolveram para matá-lo. Se envolveram na matança dele. Enfim, na morte do Gibson. Gostei de aprender que... Descobriram o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo. O que ele estava perseguindo. O que ele estava investigando quando ele foi morto. Para descobrir isso, você precisa começar a investigar a sala do detetive. E então a casa dele. Tá bom. Sou o Brigginson. Ele deve ter descoberto alguma coisa muito importante a respeito deles, mas não me contou nada. Ele nunca diz nada, a menos que esteja absolutamente certo dele mesmo. Ok. Sobre a Katrina. Katrina é a verdadeira vítima nisso tudo. Eu vou informá-la aqui. Eu informei a ela o que aconteceu, mas... Isso tinha de ser um grande choque para ela. Katrina, você quer dizer aquela garota que está fazendo trabalho de modelo? É uma coisa que ele lembra. Meu Deus do céu. Então tá, vamos para... Sadi. Nossa, o controle travou. Eu não queria ir para cá. Eu queria ir para a sala de engenharia lá. Isso aqui é a engenharia. Ora... Então o nosso novo Junker voltou. Eu registro altos níveis de álcool. Eu mesmo... Eu mesmo pensei que você era melhor que isso. Harry. Que tipo de ajuda foi essa? Se você é o melhor Junker do que isso... Se você fosse melhor, o Junker já não teria morrido lá. Harry, esse... Essa frase está incorreta. Não, ele está certo. Junker. Desculpe, não é a sua culpa. Metal, dê o cartão de memória que a gente pegou do Little John para a gente. Aqui está o cartão de memória do Little John. Ok. O cara está abatido, hein? Esqueça o trabalho, Guilherme. Apenas esqueço. Eu simplesmente não estou na vontade para esse tipo de coisa agora. Ok. Investigar. Harry. É negócio de mim! Ele parece ter bebido bastante aí. Soluço. Harry. Ele parece ter bebido bastante. Eu estou registrando lá altas concentrações de Sinterhal. Isso aí é invenção. Isso aí não existe, hein? No ar aqui. Sniff. Muito bem. Foi Zaworo do... Eita. Quantos anos eu tenho? Vixi, rapaz. Tem mais de 30. Só digo isso. Tá, então a gente tem que... A gente já fez isso aqui. Entregamos o Carta de Memória. Tem mais uma coisa para se fazer aqui. Tem que olhar para a garrafa de brandy, que era... Conhaque, eu acho. É um... É um conhaque do século XX. Se chama Napoleão. Tá bom. Investigar. Isso é estranho. Eu achava que o Harry só bebia saque de Japão. Isso aqui é conhaque, né? O que é isso? Tem alguns números inscritos aqui na etiqueta. Está escrito 395644. Isso não parece ser alguma data, não. Ok, né? 395644. Tem a mesma... Sequência daquele negócio lá, né? Vamos anotar aqui. 395644. Isso aí é o... Conhaque. Escrevi aqui conhaque mesmo. Conhaque. O outro... Conhaque não é, né? Conhaque é Cognac. Que é escrito, né? Cognac. Ah, não sei o que que é. Brandy. Ah, conhaque. Ah, não vou saber. Esse negócio de álcool aí. Se eu bebesse, eu teria. Eu saberia. Mas como eu não bebo? Eu posso pensar rapidão, já que eu estou no celular mesmo aqui. Ah, brandy. Hum, falaram... Chamaram de conhaque também. E a primeira frase aqui, olha só que legal. Eles deram o nome de um... Pra um brandy de Napoleão. Deram o nome de conhaque a Napoleão. Que legal. Justamente isso. Enfim. Eu acho que eu pulei um pouco a frente aqui da história. Deixa quieto. Ah, não. Tá certo. Eles falaram, né? Falaram. Então esquece, esquece. Enfim. Cachaça, aguardente, licor... Eu vou chamar de conhaque mesmo. Se dá. Ai, meu Deus do céu. Que bagunça, que bagunça. Tá bom. A gente viu isso aqui tudo. E eu acho que é só isso. Então vamos... Nos mover para outro lugar aqui. Por exemplo... Sala do detetive. Vamos ver a sala do Gibson. Isso aqui é a sala do detetive. Deveríamos investigar os itens pessoais do John. Eles devem... Nós devemos descobrir o que ele estava fazendo antes de ter sido morto. Entendo. Trabalho do detetive básico, né? Então vamos olhar aqui. É uma mesa antiga de aço. Isso aqui é a que o John estava usando. Nós provavelmente deveríamos dar uma olhada aí dentro, né? Vamos olhar. Opa. Olhar o... Armário. Isso aqui é o armário que o John estava usando. Então suas coisas pessoais devem estar aí, né? Investigar. Mesa. É uma mesa de trabalho no estilo antigo, né? Tem umas gavetas instaladas aqui. Investigar. Gavetas. Tema que seja trancada. Não consigo abri-la. Uma chave? Ninguém mais usa chave hoje em dia. Se me lembro bem, o John tinha uma chave. Olha só. Posses. Usar. Chave. Também vou tentar a chave. Tem uma coisa na gaveta. Cápsulas. E um disco. Olhar. Disco. É um flop disc. É um disco... Disquete. Usado é pra computador pessoal. Pra PC. Cápsula. É algum tipo de medicamento em cápsula? Investigar. Disco. É um disquete de 5 polegadas. Não sei se a gente fala assim. Falava assim, né? Hoje em dia não fala mais, mas... Acho que era assim que falava. 5 polegadas? Ninguém mais usa essas coisas, né? Se nem hoje em dia usa, imagina em 2050, sei lá quanto ali. Esse disco deve ter alguma coisa a ver com a investigação do Jean. Também irei guardar esse disco como prova. Investigar. Cápsula. Que tipo de remédio é esse? Irei realizar uma análise. Inhibitores de ácido. Membranhas de proteção de agentes. Inhibitores de ácido. Agentes de protetores de membranas. H2 blocadores. Bloqueadores de água. H2. Não. Bloqueadores de hidrogênio. H2. Isso é remédio para uma úlcera. Isso é remédio para uma úlcera. Caramba. Parece que o estômago do Jean estava realmente acabado, né? O que ele estava fazendo comendo búfalo? Parece um pouco estranho. Talvez tinha alguma razão pela qual ele tinha de comer carne de búfalo. Essas cápsulas talvez tenham alguma coisa a ver com tudo isso. Vamos ficar com elas. Isso não será necessário. Eu gravei todos os resultados da análise da sua composição química. Perfeito. Vamos ver o armário. Investigar o armário. Tem um casaco aqui dentro do armário. Investigar. Casaco. Verifique os bolsos do casaco para mim, por favor. Muito bem. Um pedaço de... Uma peça de xadrez. Estava aqui no bolso do casaco. Investigar. Peça de xadrez. É uma peça de xadrez feita de madeira. Só isso? Olhar talvez. Uma peça de xadrez. Isso poderia significar alguma coisa, Metal. Vamos ficar com isso como prova. Muito bem. Irei guardar essa peça de xadrez como prova. Tenho certeza que deve significar alguma coisa. Acho que é isso tudo que a gente viu. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos então para a frente. Para a excepção. Eles fecham uma gaveta e o armário. Que legal. Estou bem agora, Guilherme. Você não pode ficar deprimida para sempre por causa dessas coisas. Perguntar. Sobre Gibson. Ele praticamente saía do escritório. Estava sempre fora. Quase que constantemente. Ele continuava murmurando coisas sobre... Agora eu peguei aqueles snatchers ou coisa desse jeito. Desse tipo. Sempre tem alguma coisa de útil na mesa do Jean, certo? Perguntar sobre... Katrina. Eu sinto tanto pela filha dele. Ela está toda sozinha agora. Sobre restaurante de Buffalo. Quê? Buffalo. Nunca ouvi nem mesmo... Nunca nem eu mesmo ouvi falar de lugares que sirvam isso. Tem que perguntar duas vezes. Ah, é mesmo? Napoleão talvez saiba de alguma coisa. Perguntar. Napoleão. Aquele informante chinês que o Jean estava usando. Ele o conhecia desde que ele era o policial científico. Ok, Napoleão. Bem, eu só ouvi falar a respeito dele, mas nunca o encontrei. Por que você não rastreia? Afinal de contas, é sobre o Jean. Ele deve ter deixado alguma pista... Algum tipo de pista. Um número de videofone ou coisa parecida? Ok, né? Bom. A gente viu Napoleão. A gente viu em outro lugar também Napoleão. Por quê, né? Mas... Porque sim. Tá na garrafa do Harry, porque... A garrafa do Harry tá escrito Napoleão e é por isso. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, tem uma... Se a gente ir lá pra continuar perguntando e tal, eles vão dar uma dica, né? Falar disso aí. Mas se a gente tentar ligar pra ele direto... Pelo Fá, que vai ter uma conversinha diferente. Então vamos tentar usar a conversa diferente aqui. Usar o videofone. Muito bem. Vamos usar o videofone. Ligar. Que número deveria discar? Vamos discar o número do... Número do... Número do... Que a gente encontrou na garrafa. 3, 9... 5, 6, 4, 4. Quem diabos é você? Eu sou conhecido do Gibson. Preciso de algumas informações. Você é um investigador também, é? Não posso acreditar em vocês. Muito bem, manda a senha. A senha? Revolução... Por favor, coloque usando o cursor. A... Revolução. Ok. A gente pode... A gente vai responder. Ele vai falar que a gente errou e tal. E aí ele vai... O Metal Gear vai sugerir pra gente procurar isso aí no computador. Mas eu posso responder aqui direto. Deixa eu ver aqui. Metals. Revolução. Ok. Vamos responder aqui. Está acabada. Is... Ended. É isso. Muito bem. Ok, você parece ser bem real pra mim. Me encontre na Praça Alton. No Distrito SXG. Vejo você lá. Ainda? Como é que você descobriu isso? É, eu acho que eu simplesmente sei das coisas. Alguém deve ter te contado. Vamos lá, Metal. Isso não importa. Importa? Acho que essa é a conversinha. E agora o que você vai fazer? Agora? Eu vou... Eu posso tentar ligar pra aquele número da Konami lá. Vamos tentar. O que é aquilo lá? É 30. 1, 2, 3, 4. Não, não está funcionando. O número que você conseguiu não está em serviço neste momento. Por favor, chegue o número e dial-se novamente. Este é um registro. JTNT NEO KOBE. Ok, o número que se ligou não está disponível. É basicamente isso. Achei que ia ter alguma coisa. Tem alguns números que dá pra ligar aqui. Que são os extras, assim. Tudo bem. Então, agora que a gente fez isso tudo aí. A gente pode sair agora. A gente pode ir para... Os Turbo Cycle. Mica, eu estou indo embora pra resolver umas coisas. Eu tenho algumas pistas aqui. É mesmo? Não se preocupe por causa do Jean, ok? Obrigado, Mica. Guilherme? Sim, Mica? Como é que você e sua esposa estão? Eu não conversei com ela faz um tempo. Nem mesmo no videofone? Não. Você não deveria deixar ela sozinha desse jeito. Tá certo. Falando nisso, eu acho que eu tenho o número do telefone dela escrito lá em casa. Anotado lá em casa. Eu aposto que ela está bem solitária. Eu tenho certeza. Eu estou certo que você está certa. Tá obrigado. Tenha cuidado, Guilherme. Tudo bem. Agora a gente pode fazer uma coisa opcional que é ir pra casa dele, então. Subir um Turbo Cycle pra onde você for, Carrier. Vamos pra casa do Guilherme. Então, seguindo pro seu apartamento. Eu achei que ia ter musiquinha, que nem teve da primeira vez, mas é só barulho mesmo. Chegamos no apartamento. Estamos saindo do Turbo Cycle. Enquanto a gente faz vídeo aqui, eu acho que já faz uns dois anos, talvez. Não sei mais. Peguei mais pra valer em meados de 2017, eu acho. Mas enfim. Este aqui é o seu prédio, Guilherme. Musica tensa. Nossa, quer dizer que eu tenho lugar pra morar também? Por favor, baixa o tom aí, Guilherme. Você... Eu sei que você perdeu sua memória, mas... Isso não é ficar agindo de maneira muito exagerada, não? Só tô tentando deixar as coisas mais divertidas pro pessoal jogando o jogo. Pristeiro. Vamos olhar aqui. Prédio e apartamentos. Daqui o apartamento que o governo tornou disponível pra você. Ah, a vizinhança não é grande coisa, mas o prédio é bem bonitão. Olhar a área. Estamos bem na fronteira entre as regiões norte e sul da cidade. A gente já sabe qual que é a diferença, né? Porque a gente deu aquele negócio todo. Não é exatamente o que você chamaria de a melhor das vizinhanças, né? Não posso reclamar tanto assim. O lugar é muito alto. Até mesmo por aqui, por essas bandas. Investigar. Prédio e apartamentos. É uma construção do século XX, mas o prédio foi completamente renovado. É, mas ainda consigo ouvir meus vizinhos aí do Porto Olado o tempo todo. Da Porto Olado? Esqueci, né? Meus vizinhos aí. Enfim. Investigar área. Estar bem na linha divisória entre as regiões norte e sul, estando aqui, né? Nessa linha divisória, a população aqui não é particularmente alta. A popula... Tá, acho que não tem muita gente aqui nessa região. Não há loja de conveniência, ou então deliz. Deliz... Eu não sei como é que traduzi isso bem, mas são... É tipo loja de conveniência, mas eu não sei qual que tem diferença. Não tem... Nunca pensei nisso. Mas não tem loja de conveniência, ou deliz na área também. Comprar as coisas aqui é bem... É um pé. Fazer compras é um pé. Ó, vamos entrar. Boa, hein? Estamos na sala de estar. Para um... Um... Widower, entre aspas. É um... Viúvo. Esse corte tá bem arrumadinho, hein? Tô impressionado. Você não cala a boca nunca, não. Você foi programado para avaliar minha vida pessoal também? Meu dever é te dar apoio e observar o que você está propriamente... Está carregando... E observar que você está adequadamente executando suas responsabilidades como junker. Belo observador, hein? Quer dizer mais como informador, né? Informante. Informador, não. Informante, né? Bem, você poderia dizer isso dessa forma e tal? Olhar. Por aqui. Não tem nada de estranho. Tudo está no seu lugar aqui. Como é que você sabe disso? Me foi evidenciado dados completos de arquivos do seu apartamento. Arquivos de dados completos do seu apartamento. Ai, meu Deus. Estante. Guilherme, tem uma fotografia na estante. Sim, é uma foto muito especial para mim. Olhar a área. Tem um único sofá-cama. De modo geral, isso aqui é bem espartano. É um quarto, uma sala bem espartano e bem sem graça. É, eu não tive tempo para fazer compras ainda, tá bom? Investigaram. Por aqui. Não interesse em mulheres. Não interesse em mulheres. O que? Isso é infelicidade. Cala a boca. Eu não estou ouvindo isso aí de um robô. Não entendi esse negócio aí. Área. Não tem nada de estranho aqui. Na verdade, é bem chato até. É claro que é meu apartamento. Eu vivo uma vida bem sem graça. Investigar a foto. Tem alguns números inscritos aqui atrás. 39 3444, né? Parece um número de videofone. Então, 39 3444. Que é o da Jamie. Anotado aqui. Sim, o número do apartamento é da Jenny. Para o apartamento da Jenny. Por que você não tenta ligar para ela? Será que você poderia deixar o cuidado da minha vida? Dá para mover aqui? Dá para ir no banheiro. Isso aqui é seu banheiro. Olhar. Por aqui. Parece ser um banheiro bem padrão. Baixo custo. Conserva bem energia. Não. Uma pia de baixo custo e de baixo consumo de energia. E um chuveiro foram instalados aqui. Baixo custo. Foi mal, hein? Desculpa. Olha aqui. Pia. Tem uma gafa de perfume e um... Eu ia falar gilete, mas não é gilete. É um... Barbeador, sei lá. Olhar o banheiro. Essa privada tem a última... O último analisador fitness físico. Health Pots. Instalado. Caramba, nem mesmo eu percebi que tinha esse tipo de coisa. Eu não morei aqui por muito tempo, sabe? Olhar. Perfume. É o perfume favorito da Jamie. É quase como se o seu aroma ainda permanecesse aqui no ar. Ela vai voltar algum dia, eu te prometo. Ok. Razor. É o último no tipo de feather type? Tipo pena? Microlaser tipo pena? O quê? Guilherme, por que você não experimenta fazer a barba, não? Investigar. Tudo de novo. Tem um chuveiro separado próximo à banheira. Investigar. Pia. Não vejo nada fora do comum. Os tubos não estão entupidos. É... Meta, você poderia ser... Será que você poderia parar de ser tão analítico assim o tempo todo? Não posso fazer... Não consigo fazer nada a respeito. Afinal de contas, sou um robô de análise. Investigar. Banheiro. O analisador fitness físico. HealthPot é o último na tecnologia de saúde. Quando você usa o banheiro, o sistema irá medir e analisar sua temperatura, pressão sanguínea, pulsação, urina e fezes para criar um perfil instantâneo do seu atual nível fitness físico. É... Fitness não é bem isso, não. No seu atual... Aptidão física, seu nível de aptidão física. O quê que você acha, Guilherme? Por que você não experimenta o HealthPot? Parfume. Ah, é o famoso Le Smell de la Morte. É isso. É o favorito da Jamie. Investigar. Razor. Isso aqui vai te dar a experiência mais confortável e a barba mais rente que um homem pode experimentar. Fazer alguma coisa. Usar banheiro. É isso. Eu já tinha aqui por um tempo já. Meta, com licencinha, por favor. Ok. Ah, muito melhor. Nossa, Guilherme. De acordo com o sistema do HealthPot? O quê? O quê que tá dizendo aí? Você é um cara saudável? Tá, vamos... Cheirar? Cheiro, cheiro. Ah, o Jamie. O cheiro te lembra dela? Ah, não, não. Opa, fiquei um pouco sentimental, hein. Ele terminou de usar o banheiro e aí ficou cheirando e ele lembrou da Jamie? Não. É por causa do cheiro do perfume. Não. É meio estranho, mas foi isso. Ah, acho que eu vou me barbear. Olha só quantos que tirou e você apenas usou a... Você... E você acabou de se barbear com usando a sua lâmina normal essa manhã, não é mesmo? Engraçado. Eu sempre fui feliz com aquela marca que eu tava usando. Tá, ok. Talvez a gente pudesse deixar as piadinhas de lado agora. Eu não entendi as piadas. Tem ação. Mas... Ah, se for importante, acho que não é. Se for interessante, minimamente interessante, eu boto na edição, mas eu duvido. Ok, vamos usar o Metal Gear, então, e ligar. Não vamos ligar no banheiro, não. Vamos ligar na sala, né? Um pouquinho melhor. Vamos ligar. Videofone. Também vamos usar os videofones. Vamos ligar. Qual que é o número? 39344. 39344. 39344. 39344. 4. É você, Gillian? Estava indo dormir. Vamos conversar. Seus sentimentos. Seus sentimentos. Jamie, não tenho certeza de como dizer isso, mas eu... Eu quero fazer as... Make up of you. Fazer as pazes. Pode ser... Certas contas, sei lá como... Eu quero tentar de novo. Por favor, não diga isso, Gillian. No momento, acho que nós dois separados... Estamos melhores separados. Tenho certeza disso. Conversar, sentimentos. Eu não ligo se minha memória vai voltar ou não. É apenas que era uma segunda chance com você, Jamie. Gillian, estou... Estou enjoado de a gente ficar se machucando. Memórias são importantes para qualquer casal. Eu não posso aturar uma vida de mentiras. Seus sentimentos. Jamie, a gente pode fazer nossas memórias juntos. Espere, Gillian. Eu não sei quanto a isso agora. E aí, está repetindo, ok? Vamos para o próximo tópico. Seu trabalho. Parece que esse negócio de... De Junker aqui é muito mais perigoso do que eu pensava que seria. Gillian? Mas ainda assim não é tão ruim quanto o Bootcamp. Bootcamp seria o exército, não. Sei lá. Eu estou muito mais relaxado trabalhando desse jeito como um Junker. Você não está se esforçando demais, não? Bem, é um pouco assustador às vezes, mas... Agora que eu tenho um objetivo definido, eu tenho alguma coisa para conviver. Eu fiquei bem surpresa quando eu ouvi dizer que você iria se tornar um Junker. Eu sinto muito. Foi difícil para eu tentar te contar aquilo. Está tudo bem. Além disso, nós nunca... Nós moramos perto um do outro. Nós podemos nos encontrar a qualquer momento. Me ligue se alguma coisa aparecer, ok? Ok. Conversar, seu trabalho. Você sabe, eu descobri isso depois de me tornar um Junker. Tem um Snatcher dentro de cada um de nós. Eu acho que são as nossas próprias dúvidas e suspeitas que os criam. Você talvez tenha razão. Se nós apenas confiássemos uns nos outros, nós provavelmente poderíamos expulsá-los. É claro, confiar em si... Confiança em si mesmo... Leva à suspeição. O quê? Como? O quê? Junkers não deveriam permitir-se ficar tão emocionais assim. Não é, suponho que você tem razão. Ok. Trabalhe. Cuide-se, Guilherme. Conversar, Snatcher. Jamie, você provavelmente deveria ficar em casa hoje à noite. É aí quando os Snatchers estão mais ativos e é mais perigoso. Eu vou ficar bem, Guilherme. Por que eles iriam vir atrás de mim? Eles apenas querem uns VIPs, não é mesmo? Conversar, Snatcher. Eu nunca ouvi esse tipo de conversa de mais ninguém. Nunca nem mesmo vi essas coisas também. Confie em mim. Há Snatchers nessa cidade. Você apenas não os percebe. Este é o plano deles. Snatcher. Isso é bem assustador. Se o que você diz é verdade, então você não pode confiar em ninguém, não é mesmo? Isso seria ainda pior do que aquele susto lá do STBO. Que a gente leu, né? Aquela doença que supostamente seria a evolução da AIDS, mas não viu-se depois que não era. Enfim. Eles existem, Jamie. É por isso que eu sou um Junker, como eu disse. Conversar, Snatcher. Ok, mesma coisa que já repetiu. E... Tá. Pergunta. Condição da Jamie. Então como é que você está? Eu estou indo bem. E quanto a você, Guilherme? Você está comendo direito? Não é, eu estou indo bem. Eu sinto falta do seu pasguete, no entanto. O quê? Não é espaguete, é pasguete? Pasguete? Ah, que bonitinho. Você ainda chama aquilo desse jeito? Tá bom. Mesmo de sempre. Ficando aqui ocupadas para que a solidão não tenha tempo de aparecer. Sim, que não aparecer, mas seria de... Tenha tempo de cair a ficha, sei lá que está. Está com solidão, mas enfim. Trabalho. Como é que está o seu trabalho, Jamie? Você ainda está trabalhando lá na farmacêutica Kobe? Sim, esse trabalho realmente se encaixa comigo. Eu quase sinto como se eu estivesse fazendo isso aqui por anos. Trabalho. Estou surpreso que você consiga se manter num campo tão técnico assim. Surpreende até mesmo em mim. Amém? Eu acho que ainda me lembro de algumas coisas que eu costumava saber. Trabalho. Estou esperando que fazer esse trabalho talvez possa ajudar a trazer minhas memórias de volta. Trabalho. Ok, repetiu o João. O James aqui também repetiu, acho. Na verdade, não. Ficar ocupado do trabalho realmente me ajuda. Esses dias, os dias passam rapidamente desse jeito. Tá bom. Memória. Algum sinal da sua memória voltando aí, talvez? Temo que não. Eu não consigo me lembrar de nada de nós vivendo morando junto. De morar junto com você ou de nos divertirmos junto. Enquanto a você, Guilherme. É o mesmo para mim. Eu não consigo me lembrar de nada de antes de quando eu acordei naquela cama no hospital, do certo? Tá. Memória. Acho que isso daqui vai demorando um tempo. Uhum. Suponho que a chave para isso tudo é apenas continuar trabalhando nesse trabalho e ver o que acontece. Tá, memória. Acho que isso vai demorando tempo. Tá. Snatcher. Alguma coisa de engraçado e estranho aconteceu com você ultimamente? Guilherme. Se eu fosse uma Snatcher, você conseguiria me matar? Será que você poderia me matar? Por que você está me fazendo perguntas desse jeito? Bem? Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu sempre gostei dessa parte da sua personalidade, mas Guilherme, cuidado. Isso poderia acabar te matando no trabalho que você está fazendo. Snatcher. Bom, eu tenho também, mas todos estão tratando... Tenho também o quê? Não entendi essa parte. Acho que a continuação da conversa de anterior, mas não fez muito sentido para mim. Bom, eu também. Mas todos estão tratando isso como o UFO, um alvine, ou então um monstro do Lago Ness. Ninguém acredita nisso. Que referência esquisita, né? Porque eles estão morando num futuro tão longe. Falar de monstro do Lago Ness, mas tudo bem. Eles dizem que é apenas uma criação da mídia em massa. Da mídia em geral. Da grande mídia. Hum, talvez seja melhor do que eles pensem desse jeito. Ah, eu sinto muito. Você é um junker, afinal de contas, não é mesmo? Perguntar... Snatcher. Bom, eu tenho também. É, tá repetindo e eu não sei o que ela tem também, mas... Sonho. Que tipo de sonhos você tem tido ultimamente? Você ainda está vendo, tendo aquele mesmo lá? Sim, aquele mesmo, sempre, várias e várias vezes. Aquele, né? Sim, estou carregando uma criança e fugindo de um incêndio. Mas não importa o quanto eu corra, o incêndio não se... não fica longe, não fica cada vez mais longe. Não se afasta. E então o quê? Fica cada vez mais quente, mais quente, até que eu não aguento mais e então eu deixo a criança e corro. Você deixa a criança? Abandona a criança? E as chamas aumentam e ficam cada vez mais fortes e crescem, crescem. Ih, quanta criança? A criança... A criança está tão fria como um gelo. Por que você não gravou essa coisa pra mim com o Dreamcorder? Por quê? Eu quero ver o mesmo sonho que você? Não, eu odeio aquele sonho. Eu não queria... não iria querer que ninguém mais visse esse sonho. Mas, Jamie, isso talvez tenha alguma coisa a ver com o nosso passado. Guilherme, eu sinto muito, mas eu tenho que desligar agora. Desculpe. Ok, a gente não conseguiu nem falar mais com ela. Tinha mais coisa, eu não consigo ligar de novo pra ela, acho que não, mas... 3, 9, 3, 4, 4, 4. Desligou mesmo. Eu estava querendo falar todas as frases, mas não deu certo, então... Fazer o quê? Acontece, acontece. Tudo bem, vamos avançar na história, então, agora. Agora vamos... Para a casa do Gibson. Casa do Gibson. Tudo bem, seguindo para a casa do John Jack Gibson. Chegamos na casa do John Jack Gibson. Saindo... Essa é a casa do Gibson. Casa. É uma casa... É uma casa... Um tipo de casa... Antiga, americana, bem... Bem bonita. Não parece que... Não parece ser de vidro autotint. Seria um vidro auto... Como dizer? Auto fumê? Sei lá. Que ele mudaria a translu... Trans... Transparência conforme iluminação? Sei lá. Mas, enfim... Não parece que é vidro automático, sei lá. O interior está claramente visível. Olhar a área. Os lotes aqui, os... É lote mesmo, acho que é lote. Os lotes aqui estão zoneados e são bem... São bem grandes por aqui. Os vizinhos ao lado estão a uma grande distância daqui. Então, não é um lugar que tem casinha um do lado do outro, né? Tem um... Tem um lote bem grande por cada um. Investigar? Casa. A porta na frente é a interna principal. Não parece ter uma campainha. Que tal se a gente tentar se bater? Daqui a pouco... Investigar a janela. Estou sentindo... Presentindo movimentos. Tem alguém lá dentro. A área... É uma... Vizinhança quieta, de alto nível. Não parece que tem ninguém por perto. Tá bom. Bate na porta. Catrina, você está aí? Quem é? Conversar. Você é Catrina, certo? Eu sou um Junker. Eu acabei de começar lá no Quarto General Junker. Meu nome é Gillian Seed. Tenho bastante certeza que o chefe iria... Informá-la. Já iria ter te informado, né? É mesmo? Você é um Junker? Se você é, então me mostre provas. Ah, provas. Seu ID é Junker, é claro. Então vamos mostrar. Show. Junker ID. Bom, parece genuína para mim. Eu não posso confiar em você só com isso. Me diga qual é a idade do meu pai. Se você é um verdadeiro Junker, você saberia disso. É verdade. A gente ia... Eu ia passar no computador lá para analisar todas as pessoas, né? Eu já acabei esquecendo. Mas eu lembro que a gente enviou o do Gibson. Ele tem 55, se eu não me engano. Então... Cadê? Responda a pergunta. Idade do Gibson. Qual a idade do meu pai? Use os botões aqui, enfim. As 55 anos de idade. Exatamente. Isso ainda não é o suficiente para confiar em você. Agora eu vou fazer você perguntar uma coisa sobre mim. Tá bom. Pergunta, hein? Katrina, aqui é o Guilherme. Eu sou um Junker. Por favor, abra a porta. Não vou abrir até que você mostre se tem a prova que você é quem você é. Katrina está sob muito estresse agora. Ela não parece que quer confiar em qualquer um. Tá. Pergunta aí sobre a Katrina. O que é com todas essas perguntas aí? Ela sabe que, como um Junker, você deve ter acesso ao Alpha One. Que é aquele computador central, cerebral, principal, enfim. Então isso quer dizer que deve haver uma informação dela indo ao Jordan, certo? Ela é uma garota muito esperta. Eu tenho uma marca única no meu corpo. Que tipo de marca é essa? Qual que é a sua resposta? Ah, isso a gente não viu, né? Hum. Parece que a gente pode botar umas respostas engraçadas. Mas, enfim. Vamos deixar pra depois, a gente não sabe ainda. Vamos voltar lá pro porta-general e ver a respeito dela. Enfim, que pena. Deixa eu salvar aqui rapidinho. Que aí posso salvar e voltar aqui direto, né? Ah, não. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho